Se você não me conhece, eu sou o Matheus Martinez, diretor de fisioterapia da Pé Sem Dor. E hoje eu vou te contar por que um lado do tênis desgasta primeiro que o outro. Eu sei que o vídeo acabou de começar, mas é muito importante você já deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a assimilar o canal e recomendar para cada vez mais pessoas. Bom, você já reparou se os seus sapatos costumam desgastar mais rápido de um lado que do outro? Às vezes até furam no mesmo local, sempre do mesmo lado? Se for algo bastante perceptível, pode ser que sua pisada esteja um pouco desalinhada. Lembrando que não podemos determinar o nosso tipo de pisada somente observando nossos sapatos. Estou somente comentando sobre algo que pode ser um ponto de atenção. A nossa pisada pode ser supinada, que é para fora, pronada, que é aquela para dentro, ou neutra. A supinada, a pessoa pisa primeiro com a parte externa do calcanhar. O calcanhar é o que normalmente as pessoas chamam de pisar para fora. Já a pronada é um movimento oposto, primeiro a parte interna do calcanhar. A pisada neutra tem um equilíbrio entre os dois lados. Algumas pessoas têm essas características durante o caminhar bem mais acentuadas e outras mais sutis. E se for algo mais acentuado, os sapatos podem ter esse detalhe de ficarem muito mais desgastados do lado que a pisada é errada. Além dos sapatos se desgastarem de forma desigual, furarem e terem a vida útil muito menor, a pessoa, com o passar do tempo, pode desenvolver dor no joelho, dor na canela, tendinite e até calos e bolhas do lado da pisada errada. Eu já expliquei mais detalhadamente sobre os tipos de pisada e o que elas podem causar. É só você clicar no card aqui em cima. E o que fazer se você olhou seus sapatos e percebeu que realmente eles estão bem desgastados? Mesmo se você não tem nenhuma dor, se tiver a oportunidade, busque um especialista para ter certeza se realmente é um desalinhamento de pisada. Depois de ter certeza se sua pisada é pronada ou supinada, em alguns locais, em alguns casos, pode ser sugerido sessões de fisioterapia para atuar nos músculos e retornar um alinhamento biomecânico mais saudável. Além disso, o uso de palmilha ortopédica sob medida também é excelente nesses casos e pode fazer com que o alinhamento fique melhor, evitando, além do desgaste no calçado, dores e lesões mais sérias. Aqui na Pé-Sendor, a gente realiza um exame computadorizado com baropodometria e scanner 3D, para que assim a gente possa detectar o seu tipo de pisada e resolver o seu problema com uma palmilha sob medida. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para você clicar e agendar a sua avaliação, que é totalmente gratuita. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender sobre esse tema hoje. Quem tiver dúvida, basta comentar aqui que eu sempre respondo. Se você gostou do vídeo e não for inscrito no canal, se inscreva. Toda semana tem um vídeo novo por aqui. Valeu, até a próxima.